DEX significa Decentralized Exchange, ou seja, Exchange Decentralizado. Mas qual a diferença dessas exchanges para as exchanges tradicionais, como Coinbase Kraken ou o mercado Bitcoin? Já imaginou trocar tokens sem intermediários, globalmente, tudo através de algoritmos e protocolos na internet? Essa é a proposta de uma DEX. Mas antes de a gente explicar tudo isso, se inscreve aqui no canal para nos ajudar a descentralizar a educação cripto e te ajudar também a ficar por dentro de todas as novidades do futuro das finanças descentralizadas. Quando se pensa em comprar criptomoedas, a gente automaticamente pensa em acessar uma exchange, que são plataformas que servem de rampa de entrada para o mundo cripto. Nelas é possível você trocar os seus reais por criptomoedas através de uma transferência bancária para essa plataforma. É justamente onde quem quer comprar e quem quer vender criptomoedas se encontram para negociar e trocar esses ativos. São as exchanges que conectam o mundo centralizado ao mundo descentralizado. Só que a filosofia cripto é da descentralização, ou seja, diminuir o uso de intermediários. E é por isso que de 2018 para cá, as exchanges descentralizadas, as DEX, cresceram absurdamente, junto com o mercado DeFi. A usabilidade e a liquidez foram ficando melhores e muitas DEX estão competindo em volume até com as exchanges tradicionais. Só que a grande limitação dessas exchanges descentralizadas, nesse momento, é que você não consegue trocar diretamente reais por criptos. As DEX não recebem transferências de bancos brasileiros, por exemplo. Você precisa trocar os seus reais por alguma cripto descentralizada, como Ethereum, em uma exchange tradicional, e daí sim enviar os seus Ethereums ou as suas criptos para alguma DEX e negociar por lá. E as maiores exchanges descentralizadas atualmente são o Uniswap, com 20 bilhões de dólares de capitalização de mercado, e a Curve Finance, que negocia apenas criptoativos estáveis, com 900 milhões de dólares de capitalização de mercado. E você encontra tanto Curve quanto Uniswap no mercado Bitcoin. Tem um link aqui na descrição do vídeo para te ajudar a abrir a sua conta gratuita e começar a interagir com esses protocolos descentralizados hoje mesmo. Bom, umas quais as vantagens de usar uma DEX? A primeira é que é sem custódia. Como não tem intermediários, a propriedade dos ativos fica na sua carteira DeFi. E se conecta ao protocolo que você escolheu através de algoritmos. A segunda vantagem é que é tudo automatizado. A operação na DEX é instantânea, desde que tenha liquidez suficiente no protocolo. Outra vantagem é que é global, você pode realizar trocas de qualquer lugar do mundo. E é também pseudônimo. Os usuários simplesmente se conectam através da sua carteira para começar a negociar. Nenhuma informação pessoal é necessária. Só que mesmo assim é possível rastrear as transações se você conectar as suas carteiras que possuem seus dados gravados. Já as desvantagens têm a ver em avançar na sua curva de aprendizado. DeFi é um pouco mais complexo do que simplesmente comprar uma cripto em uma exchange tradicional e holdar. Você precisa estudar esses protocolos e ver como cada um deles funciona. O maior risco desses protocolos é do algoritmo ser hackeado ou da sua própria carteira ser invadida. Por isso, os cuidados com autocustódia e de navegação da internet permanecem os mesmos. Não entrar em sites suspeitos, nunca digitar a sua seed para qualquer pessoa ou aplicativo que solicite. E não deixar todo o seu patrimônio em carteiras que fiquem conectadas à internet o tempo todo, como as Hot Wallets ou as Desktop Wallets. Confira também se você está entrando no site oficial da plataforma. Vai que você entra num site falso e começa a fazer phishing das suas criptos. Bom, então vamos falar agora especificamente de Uniswap e Curve. A Uniswap tem uma interface simples e ao mesmo tempo super hypada para trocar qualquer token em blockchain Ethereum com um pool de liquidez subjacente. E isso chamou bastante atenção porque a Uniswap acabou criando um novo mercado. O formador automático de mercado, o AMM, Automated Market Maker. Onde os depósitos dos usuários são agrupados em smart contracts e usam algoritmos de precificação ao invés de um livro de ofertas. Por isso que você não vai enxergar aquele livro cheio de ordens e aquela lista de ofertas de preço. Aparece só essa tabela bem objetiva e minimalista para fazer swaps às trocas entre tokens. E dentre todas as decks, a Uniswap é a grande líder de mercado, com uma participação de mercado de 50,1%. Os usuários do protocolo negociam com a liquidez disponível no pool de ativos atrelados ao smart contract, ao invés de uma plataforma como intermediário. Esse formato fornece liquidez nas operações, mesmo em pares com pouca liquidez. Isso tudo acontece graças ao smart contract, os contratos automatizados, que estabelecem previamente como as negociações podem acontecer. E o número de usuários de Uniswap vem crescendo absurdamente desde 2020 para cá. Saiu de menos de 100 mil para mais de 1 milhão de usuários em um ano. E os provedores de liquidez, eles ganham uma parte das taxas de negociação, cerca de 0,3% cada vez que o par de negociação é usado. Tudo automatizado e via smart contract. A Uniswap também lançou em 2020 o seu próprio token de governança, o UNI, que é usado para votar nas mudanças do protocolo. A Uniswap, em um ano, se transformou na principal exchange descentralizada a rodar na blockchain Ethereum. E o mais legal desses protocolos DeFi é que muitos deles trabalham em conjunto, complementando as funções uns dos outros. Como, por exemplo, o protocolo de empréstimos descentralizados AVE, que introduziu recentemente um Uniswap Money Market, permitindo aos usuários utilizarem os tokens da UNI como garantia para os empréstimos. Outra DEX bastante conhecida é a Curve Finance. A Curve usa pools de liquidez para negociações especificamente de stablecoins de forma descentralizada. Esse protocolo também funciona através de algoritmos de automatização de Money Markets. Só que a grande diferença entre Curve e Uniswap é que na Uniswap, para você trocar qualquer token em RC20, você obrigatoriamente vai precisar converter esses tokens em Ether. O ETH acaba funcionando como uma cripto de passagem para trocar por outros tokens. Por exemplo, uma operação onde você quer converter o SDT em DAI, normalmente envolve duas transações adjacentes. Você precisaria converter o SDT para ETH, depois ETH para DAI. E já no protocolo Curve, os pools são projetados para permitir que as trocas de stablecoins por outras stablecoins ocorram sem ter que usar ETH como intermediário. É bem mais fluido e simples. Outra facilidade é trocar diferentes versões tokenizadas de uma cripto como o Bitcoin. Você pode trocar facilmente o RapidBTC por RENBTC e SBTC. A Curve Finance também opera com o token de governança, o token CRV, oferecendo direito de voto aos detedores do token nas atualizações que estão sendo votadas aí no protocolo. E o maior risco de emprestar liquidez para uma Uniswap ou para a Curve é algo chamado perda impermanente. E ela acontece quando o preço dos seus tokens muda em comparação com o valor depositado inicialmente no pool. E quanto mais voláteis os ativos de uma pool, maiores os riscos de uma perda impermanente. As taxas recebidas ao prover essa liquidez para o pool, elas podem compensar essas perdas, mas ainda assim você precisa dominar esses conceitos se você quer se aventurar aí como market maker para as DEX. Importante também começar com valores menores, até você se familiarizar com cada protocolo. Então, as DEX como a Uniswap e a Curve Finance permitem que qualquer pessoa se torne um market maker, fornecendo liquidez para os mercados descentralizados e ganhando taxas com vários pares de mercados diferentes. E será que essas exchanges descentralizadas competem com as exchanges tradicionais? No nosso ponto de vista, não, porque são mercados complementares. As exchanges tradicionais permitem trocar Fiat por cripto e são as rampas de entrada para o universo DeFi. Já as DEX permitem fazer operações que muitas vezes não estão disponíveis para mortais como eu e você no mercado financeiro tradicional. E o mais legal é que agora a gente tem acesso a tudo isso. Então, bora mergulhar nesse mundo descentralizado e de livre acesso. Até a próxima, tchau!